Pessoal, bem-vindo ao canal da Scania, eu sou o Paulo Genesini, gerente de pré-vendas da Scania e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as soluções a gás da Scania. E nós temos hoje uma convidada muito especial aqui para falar com a gente, a Sula Miranda. Estou muito feliz de estar aqui e curiosíssima para entender um pouco mais e conhecer sobre a motorização a gás da Scania. Legal, Sula. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o DNA da Scania de sustentabilidade. A Scania sempre falou de sustentabilidade, já não é de hoje. Até com o motor a diesel, nós sempre primamos pela economia de combustível e nós sabemos que o melhor diesel é aquele que não é queimado. Então, eu estou deixando já de emitir algum gás carbônico na atmosfera. E está todo mundo falando muito de eletrificação, carro a hidrogênio. Isso é legal, isso vai vir, mas é lá no futuro. E eu acho que o que a Scania está trazendo aqui agora, ela está mostrando que existe uma solução viável. Internet de área. Exatamente, que está pronta e é viável hoje, aqui. Não tem porque a gente esperar para ser sustentável. Então, aqui nós temos, expostos aqui no nosso stand, a solução com o motor a gás, com gás comprimido e com gás liquefeito. O nosso motor, ele funciona tanto um quanto o outro e também tanto com o gás natural como o biometano, que é produzido a partir da biomassa. E eu acho que isso é aí que está a grande sacada, porque um país como o Brasil tem um potencial enorme de produção de biomassa, que pode ser produzido através de dejetos agrícolas, de lixões, tudo que é matéria orgânica pode se transformar em biogás. E daí vem o potencial enorme de deixar de emitir gás carbônico para a atmosfera. E a Scania também vai estar dando um acompanhamento para quem tiver com esse veículo, para que ele possa estar abastecendo. Tem todo um suporte para isso. O que a Scania tem falado é o seguinte, nós temos esse propósito de tornar o mundo mais sustentável, mudar o mundo dos transportes, e nós não podemos fazer isso sozinhos. Então, nós temos já bastante parceiros no mundo e no Brasil também, que estão com a gente na jornada. Então, nós temos a solução do motor, do caminhão, existem embarcadores que têm políticas globais de sustentabilidade consistentes, que realmente têm uma intenção séria de se comprometer a reduzir o impacto de todo o seu processo, o impacto ambiental do seu processo. E nós temos também os transportadores e aqueles que são os fornecedores da infraestrutura, ou gás, por exemplo. Então, nós estamos recebendo muita consulta de empresa que tem projeto de transformar a biomassa em biogás, em biometano. E também até os distribuidores de gás natural estão interessados. Então, é uma parceria. A Scania está buscando esses parceiros para tentar trazer essa solução para o cliente e para o planeta, que não é só para o cliente. Exatamente. E a frente, né? Saindo a frente de tudo isso. Esse é o propósito da Scania, né? Nós temos falado. Nosso propósito é liderar a transformação do mundo dos transportes. E eu acho que essa FENATRAN vem mostrar isso aqui, né? Que nós não estamos mais no discurso. Nós estamos mostrando que a solução está aqui, é viável. E nós, inclusive, estamos já recebendo pedidos para a venda. Nós vamos começar a entregar os caminhões a gás a partir de abril do ano que vem. Então, a FENATRAN aqui estamos realmente comprovando e não apenas prometendo. Parabéns, Scania. Muito feliz de poder compartilhar desse momento e, com certeza, histórico, né? Que começa aí uma nova fase. Estamos realmente fazendo história. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Ursula. Obrigado a todos vocês. Obrigado.